E aí, galerinha? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Estamos muito alto. Explica para o pessoal o que a gente está fazendo, qual o vídeo de hoje? Bom, a gente veio aqui em um hotel, aqui na cidade onde mora. Eles convidaram a gente para participar de uma diária do hotel. A gente recebeu um convite para conhecer um hotel muito legal. É um hotel mais bonito, eu acho. Mais legal de Londrina, acho muito legal. E ele é em formato de navio, né amor? É um navio lá de fora dá para ver, mas aqui não dá. A gente está no topo, na boca do navio. É, depois lá fora a gente faz um vídeo. Está no topo, está um filho do caramba aqui. A gente fez um vídeo, na verdade, chegando. Não, mas o melhor, né? E aí, a gente veio passar... Um dia aqui, eles convidaram, aí tem hotel, né? Tipo, tem comida, aí tem... Precisa. E a gente vai ter que fazer tudo isso nessa noite e amanhã. Pois é. E é isso, aí a gente vai mostrar para vocês como que é, como que é o quarto. Eu gostei do nosso quarto, é o mais... é o último, né? Só tem a gente, não sei se não quer um por andar, não, né? Eu acho que não é um por andar, porque isso é 1803. Vamos ver, vamos ver. Gente, é lindo, a gente está na sacada aqui, eu gostei. Tem lá para trás, eu acho. Olha a vista. É muito alto. É, bem alto. Ó, uma foto aqui no cor do sol. E ó, vou mostrar para vocês como é que é. Ó, gente, que tem elevador. Aí só tem esse quarto, que é o nosso. Senhor! E olha que lindo! Nossas coisinhas. Esqueci minha garrafa, amor. Você vai pegar depois. Não, deixa eu ver. O que está acontecendo? Fecha aí o quarto. Eu achei que ia fechar. Aí aqui tem a TV. Eu não tinha... Hum! Tem ruidinha, hein? Eu sei. Não tem importância. Então, pegou o bar aqui e o que tem dentro. Nossa! Não dá para ver quase nada. Tem que acender a luz. Mas não já... Ah, achei que já estava acesa. Desculpa, gente. Vamos dar muita coisa. Não dá para ver nada. Não dá para ver nada. Aí tem um copo que a gente vai guardar nossas coisas valiosas. Guardar no cinto. Que não tem nada no caso. E tem um armário vazio também. Ah, eu queria ficar com uma semana. Não queria ficar com isso hoje. Tem graça. Tem graça isso aí. Aí aqui tem a cama. Limpeza segura. O arco faz barulho pra vocês, hein? O que é, Luca? Pera, a gente chega sem esplendimento. Porque foi ligada lisa a orelha. Aí aqui tem uma janela. Olha essa vista. Que linda. Olha essa vista. Olha essa vista. Aí aqui tem um sofá. Não sei, né? O que não vai fazer nesse sofá? Gravar pro cara? O que que você tá fazendo, não? Tá vendo? Aí aqui tem um banheiro. Ó. Cheio das coisinhas. E o melhor secador de hotel que eu já vi. Você mostrou o banheiro? Porque o que eu já fui é muito ruim no secador. Eu ficava três horas secando. E temos uma banheira, cara! Mãe, ele vai não dar o apartamento não, né? Lógico que não. A gente tem que sair daqui a pouco. Mas tem telefone no banheiro. Lógico. Se a pessoa morrer afogado. Isso. Aquele negócio da banheira. Aí minha mãe falou. Fala pelo que eu tomar cuidado pra não morrer afogado. Entendeu? Não sei. É que ela ficou com medo de você dormir no banheiro. É, e aí aqui tem essa casa que a gente começou a gravar. Dá pra ver Londrina inteira daqui quase. Ainda não? Dá. Nossa, quantos guindastes. Cadê? Dois aqui. Aonde dois? É, é. Tô vendo um só. Atrás do ano? Hã? Achei que lá atrás era também. Olha o guindaste. Ele tá falando ali. Não é guindaste isso não, amor? Esse aqui é o amarelo. E essa mata aqui? Que bonita. Que mata que é essa? É a mata dos patas. Isso. Nossa, é muito alto, velho. Eu morava ali, ó. O branco? Não, ele é pequenininho. Não aparece. Do lado do branco ali, ó. O ladinho de lá. Ah, ele aparece sim. Pequenininho ali. Meio pequenininho. E é isso. Gostou? Ai, sujei minha camisa. E agora a gente vai sair. É, a gente chegou pra sair na piscina? É, é que o Luque chegou muito tarde, gente. Dá pra chegar aqui duas horas. A gente chegou às quatro. Não, três e meio. E aí a gente vai sair e depois a gente volta gravando, né? Lá embaixo que tem piscina e aquelas coisas. É, a gente passa lá embaixo. Chegou na piscina? Não, não. Se eu fui na piscina? A gente vai. Ah, vamos. Você vai na piscina? Eu sou pra nadar. Hã? Eu sou pra nadar. Isso aqui. Ele usa as roupas dele muito simples. Assim, ó. Qual que você trouxe essa? E pra fazer isso aqui? A outra. E pra fazer a mesma de outra. É onde? Isso é muito lindo. Seca. Fala, pessoal, se você gostou então. Adorei. Gostou? Vamos ficar aqui um mês? Um mês? De férias de todo mundo. Ai, ai. Vamos. Ai, tô com um beijão do Bolsonaro. Então é isso. Vamos se arrumar pra ir? Vamos. Que que é isso? Meu, muito legal. Ninguém tá tendo noção que é um navio. Entendeu? Mostra o que a gente acabou de ganhar. Acabou de chegar. A mulher mandou. Mandaram aqui pra vocês. Doce. Abre aí pra gente ver como é. Meu, isso tá muito chique, cara. A gente já tá vencendo na vida, já. Vencendo? É. Não tá, não? Ó, um vinho. Não vou ser ainda. Ela falou, ai, tô mandando aqui. Quase eu falei, moça, você tá errado. Amor, ficou todo doce, gente. Quase foi. Ai, que delícia. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha que ele é, olha! Ó, gente, agora viemos comer. É pro canal? É. Olha, que bom que você lembrou, tô aqui muito. Agora viemos comer, a gente tá com fome. Ah, é? Tente coisa que eu fui comer. Nossa senhora, tá sendo um dragãozão. Bom, a gente veio comer e agora é, acho que, vi que era o zaninho, acho que nove, quase nove, ó? 8h40. Ah, 8h40, a gente tava lá no quarto, a gente foi fazer uns negócios. Colocando, era 5. 25. Dezinho. E aí a gente veio comer agora, a gente pegou um gerônimo, mas tem um buffet legal, tem um monte de comida. O Luca, ele é assim. O quê? Vamos comer um gerônimo, mas não, vamos jantar lá no hotel, depois a gente come o gerônimo, não sei onde ele vai esquentar. Não, mas é porque, é porque eu achei que a gente ia dar tempo de bliscar, depois comer, mas jantar até 10h só, aí vem do hotel. Olha, gente, agora a gente veio ver aqui a academia do hotel, muito massa, completinha. A gente veio ver a academia, ó a roupa. É, a gente só veio ver. Vamos comer. A gente só veio ver mesmo. Vai, meu filho, dá seus burros. Não, amor, eu vou deitar no chão pra dentro. Não tem burro. Não vi, vai. Mano, o cara da câmera deve estar tipo o quê? Quase morri. Se parar no quarto, eu tenho que parar. Por quê? Porque daí não vai dar certo. Não parou. Nossa, é o último andar agora. Não, é, não. A gente foi privilegiado, a gente foi cobertura. Não tem burro. Não tem burro. Fala tudo que tem. Não tem, amor. Ela é cheia das coisas aqui, fala tudo das coisas que tem. O que é isso aqui? Alguém sabe me dizer o que é isso? Isso aí é um minério, cara. Metista, tem até no Minecraft. Topaz, eu sei, mas o que é aqui no negócio? Não sei, no Quintandar, a gente não foi no Quintandar, também eu descobri ainda. Não, lá tá tendo convenção. Deve ser a sala de convenção, então. E a câmera... PAAA! Você sustou mesmo? Gente. Nossa senhora. Olha que liga pronta aí na banheira. Ela lotou. Foi o nosso meio que a gente ganhou. Ela lotou terra. Morro, o senhor tá enchendo mais? Não, é a Ibra. Tá coçando minha perna. Mas olha, a gente tá... Tá chique, hein? A gente tá espumado. Nossa, nunca mais vai ser espumado ali. Ai, que lindo, cara. Gente, bom dia. Agora são 7 horas da manhã e olha como tempo tá em Londrina. E eu quase não dormi, gente. A gente ficou assistindo série, ficamos conversando, vendo TikTok, sabe? E... Nossa, gente. Não dormi nada, nada. E aí eu acordei pra vir tomar café. Então, assim, não é em sono. E hoje tem que sair meio dia. Então, assim, eu vou dormir muito pouco. É, eu vou tomar um cafezinho. Então é isso. Vamos ir, né? Que é isso que nos resta. Tomar um cafezinho nos 7 horas da manhã. Sozinha, porque o senhor Lucas tá com sono, gente. Eu entendo, porque eu tô morrendo. Olha minha cara, você tá vendo, né? É, minha cara. Gente, últimos momentos nossos aqui no hotel. Eu tô com uma... Já é 11 e... Dormiu mal? Acordei cedo, né? Ah, é. Você foi tomar café. Zé Ruelo. O... Hoje eu tô dormindo. Óbvio. O... Já é 11. Olha... Nossa senhora. Eu ia ter pegado lá. Nossa. Né, né? Ficaram fotôndo, assim. Bom, mas foi bem legal. E aí pra gente aproveitar bastante. A gente aproveitou muito as coisas do hotel em si. Tipo, piscina, essas coisas. Porque não tinha como, né? Tipo, tá gelado e tal. Tá meio frio, gente. É quente, na verdade. Mas tinha gente. Tava, tipo, muito escuro. E era... 10 horas. 10 horas. Não, era 10 horas. Ah, sei lá. Não, até a gente se arrumar. A gente ia dar umas 10 horas. É, a gente preferiu subir aqui. A gente tomou o vinho que eles entregaram. Aí a gente pediu outro pra tomar. A gente aproveitou banheira. É. Banheira, a gente viu a TV. A gente ficou vendo o TikTok. A gente fez um monte de conteúdo. Eu acho que eu falei ontem também no vídeo. É, fez muita coisa. Foi muito gostoso. Agradecemos. E até fez um quadro. Muitos. Tudo. Não. Agradecemos o Blutri. Tá morrendo de sono. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve aí embaixo. Isso aí. Deixa a ideia de vídeo. É, deixa a ideia de vídeo, TikTok. Agora a gente vai começar a postar bastante dos dois. Beleza? Então, beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.